É indiscutível, o crime se profissionalizou. E o Estado, o que tem feito para combater a ação organizada nos mais diversos setores? Nesse embate, entra em cena a extinção civil de domínio, mais conhecida como perdimento de bens. Antes de começar o debate, vamos conhecer um pouco da trajetória dos entrevistados. O juiz federal André Prado de Vasconcelos é mestre em Direito Constitucional comparado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Foi promotor de justiça do Estado de Minas Gerais entre 1993 e 1997, quando ingressou na magistratura federal. Na Ajufe foi o primeiro secretário entre os anos de 2002 e 2004. Também presidiu a Associação dos Juízes Federais de Minas Gerais, a AjuFEMB. É autor do livro Extinção Civil do Domínio, que traz dados a respeito dos valores obtidos com o uso da ação civil de impedimentos de bens, como forma de demonstrar sua efetividade no combate à criminalidade. O magistrado é um dos representantes da Ajufe na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, a ENCLA, onde colaborou na elaboração do anteprojeto de lei de extinção civil de domínio. José Robalinho Cavalcante é procurador regional da República, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República e mestre em Direito e Estado pela Universidade de Brasília. O procurador é professor de Direito Penal, além de instrutor da Escola Superior do Ministério Público da União e do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro do Ministério da Justiça. É um dos representantes do Ministério Público Federal na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, a ENCLA, e participou dos debates legislativos que levaram à aprovação no Congresso de leis que tratam do crime de lavagem de dinheiro, organização criminosa e investigação criminal. José Robalinho Cavalcante publicou um dos primeiros artigos sobre a recuperação, ou declaração da perda de bens de origem criminosa, independentemente do confisco criminal. O estudo foi publicado no livro Direito e Processo Penal na Justiça Federal, sob a coordenação do professor Eugênio Parcelli de Oliveira. Quero agradecer aqui a participação aqui do senhor, aqui no Justiça para Todos, doutor Robalinho, presidente da NPR. É uma honra estar aqui, discutindo com os espectadores, um assunto tão importante, discutindo com o André, meu amigo, que já debati na ENCLA durante anos, batalhando exatamente pela construção da ideia desse projeto de extinção do domínio. Doutor André Prado, muito obrigado também pela sua participação. Eu que agradeço. Acho fundamental, principalmente no momento atual, discutir, a sociedade discutir esse instituto, que juntamente com o Robalinho, já há longos anos a gente vem alertando sobre a necessidade de nós encontrarmos saídas jurídicas para, de um lado, diminuir o poder de convencimento e de fogo mesmo das organizações criminosas, reduzindo a sua capacidade financeira, e de outro, melhorar a capacidade de atuação dos órgãos de persecução penal com esse investimento. Dr. André, para o público entender bem claramente o que significa, de fato, a extinção civil de domínio? Samuel, de fato, a definição de extinção civil de domínio é a desapropriação de bens utilizados ou envolvidos em atividade ilícita e a realocação desses mesmos bens em favor de atividades de persecução criminal. Ou seja, grosseiramente seria retirar o dinheiro da mão do bandido e colocá-lo na mão da polícia ou dos órgãos de investigação para combater essa mesma atividade. Ok. Dr. Robalinho, essa extinção civil de domínio, esse instrumento jurídico, existe em algum outro país e funciona plenamente com êxito? A maior parte dos países, eu escrevi um artigo em que a gente faz esse levantamento, você tem tanto em países do primeiro mundo, países da Europa, países envolvidos, Estados Unidos, como na Colômbia, como você tem no México e em vários países da América Latina. Há uns anos atrás, o próprio Ministério da Justiça organizou, junto com o Senado Federal, um seminário internacional, em 2010, se não me falha a memória, em que nós debatemos durante três ou quatro dias, especialistas do mundo inteiro vieram mostrar experiências diversas do mundo em ações civis de extinção de domínio. Então, portanto, o Brasil está atrasado nesse debate. O Brasil já há dez anos aprofunda o debate interno sem ter chegado ainda no Congresso uma discussão mais aprofundada para nós adotarmos um instrumento que já é hoje uma realidade no mundo, estimulada pela ONU, exatamente para combater com mais eficiência o crime organizado. Doutor André, hoje existem projetos tramitando o Congresso Nacional que tratam especificamente desse assunto? Sim. Sim. Inclusive, dentro do pacote anticorrupção do governo federal, lançado em março, há um projeto específico que trata da extinção civil de domínio. É muito importante a gente esclarecer, como disse o Robalind, que o Brasil está fora do clube. A extinção civil de domínio pressupõe dois aspectos no âmbito internacional. O primeiro, e isso é importante ser dito, é óbvio a diminuição patrimonial das organizações criminosas. É você tirar o dinheiro de quem pratica os malfeitos. Mas, em segundo lugar, há um viés de recompensa a quem auxilia os outros demais países a receber esses valores. Sem o Brasil ter essa legislação, o Brasil não pode, por exemplo, vir a receber parcela dos produtos de outros países que estiverem circulando de maneira ilícita e dentro do território brasileiro. Esse é um aspecto fundamental. E há, sim, dois projetos do governo e há várias iniciativas, quer no âmbito da ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Ativos, quer também no âmbito do próprio Congresso Nacional, através de projetos específicos de deputados. Mas a verdade, e isso o Roubalinho tem toda a razão, é que não houve um debate aprofundado a respeito desse tema. Os projetos estão em fase embrionária e o tempo está passando. E as organizações criminosas estão evoluindo. Cabe ao Estado dar uma virada de página nisso aí e a gente começar a enfrentar esse problema de cara.